Tem bem-ne, confi-je-nei e sui-çã-mu Sem-te-piau-vindo-a-zime-e-já-da-ne-nesca-feiga A unh-ni-muru, tem-te-ai-you-çã-na-ru-pa-ba 1. Odaim-se-ns-o-ya-la-tha-ga-peia-se-na-nger-e-jú-cjo-r-e-e-e-e-ess-ah-hu- em São Paulo e de uma vez que o senhor não há nenhum problema. Ninguém tem o início de tempo que o senhor não tem o caso, não é que o senhor não tem que, o senhor não tem o senhor que o senhor não tem nenhum problema. O senhor não tem que fazer o senhor no Brasil, mas que o senhor não tem o senhor, não tem o senhor presidente da minha doutora, mas o senhor não tem que ir embora da mesma coisa que o senhor não tem nada. O que é o que é o que é o que é o que é? Próximo vídeo assiste seu celular e como você sabe que as antigas as minhas Mas a gente não tinha medo de fazer alguma coisa, mas não tinha medo de fazer alguma coisa. Mas não tinha medo de fazer alguma coisa, não tinha medo de fazer alguma coisa. Isso aí tinha para fazer alguma coisa. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí